O que acontece é que o inimigo te engana, ele não consegue aceitar o que Deus te deu. Você sabe disso, não é? É importante que saiba disso. Ele não consegue aceitar o que Deus te deu. Mas se ele pode fazer com que você tenha um pensamento que se oponha a isso, ele pode te deixar tão fraco que você não vai entrar nisso. E é isso que ele diz para a igreja em Corinto. Porque eles tinham espiões vagando por lá, introduzindo mentiras na igreja. Eles tinham pensamentos que se opunham ao conhecimento de Deus. Na verdade, é assim que foi dito. Em 2 Coríntios 10,4 diz, As armas com que lutamos não são as armas do mundo. Pelo contrário, elas têm o poder divino de demolir fortalezas. O que é uma fortaleza? Em termos militares, é um lugar que você vai para buscar refúgio. Onde se prepara para fazer uma batalha, onde o inimigo não pode chegar até você. Ou pode se tornar um lugar onde o inimigo prende você. E diz que o que acontece em uma batalha física pode acontecer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, com qualquer um de nós, a qualquer momento. Veja, porque é com o pensamento que eu posso experimentar Deus. Eu posso ter um pensamento sobre Jesus e sua graça por mim, e seu amor por mim, e sua misericórdia para comigo. E esse pensamento pode me mover a adorá-lo na beleza da santidade dele, no esplendor de sua magnificência. Na verdade, eu quero dizer isso. Um pensamento sobre Jesus pode te levar acima de qualquer onda de preocupação. Um pensamento sobre Jesus. Você tem tido dificuldade para respirar essa semana? Coloque seus pensamentos na bondade de Deus. Você viu aquela batalha que Ele te guiou? Você viu o caminho que Ele abriu para você? Só um pensamento sobre Jesus. Quantos sabem que um pensamento pode me tirar do buraco? Um pensamento! Mas uma fortaleza também pode te encurralar. Um pensamento. Eu não sou suficiente. Um pensamento. Eu me pergunto o que eles estão pensando sobre mim agora. Eles não estão. Mas aquele pensamento. Aquele pensamento. Isso não vai acabar bem. Aquele pensamento. Eu, 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 eu não sou o que eles pensam que eu sou. Aqui está uma das minhas fortalezas. Se eles realmente te conhecessem, eles não gostariam de você. Se eles te conhecessem, porque todos nós estamos blefando. Todos nós estamos fingindo. Todos os seus amiguinhos legais estão fingindo para você. Todos eles têm acne. Todos eles têm problemas. Todos se sentem sozinhos. E nenhum de vocês é legal. Todo mundo está fingindo. Não me importam quão caro são os seus sapatos. Você não é perfeito. Mas Paulo, eles estavam entrando na igreja assim. Oh, ele é um impostor. Ele não é de verdade. Eles estavam introduzindo um pensamento para roubar deles. Você sabe que o diabo é um ladrão, certo? Ele não consegue aceitar a sua promessa. Então agora ele quer roubar seus pensamentos. Eu estava lendo algo em Provérbios. Posso te mostrar rapidinho? Eu não pude mostrar ontem à noite. Em Provérbios, capítulo 6, verso 30, diz. As pessoas não desprezam um ladrão se ele rouba para saciar sua fome quando está morrendo de fome. Um ladrão é apenas um ladrão. Você sabe que o inimigo é um ladrão. Você não pode culpá-lo por tentar roubar o que ele não quer que você tenha. Mas veja o próximo verso. Eu amo isso. Verso 31. Mas se ele for pego... É, mas se ele for pego, deve pagar sete vezes. Então, hoje nós entramos aqui nesse culto para pegar um ladrão e avisá-lo. Devolva a minha alegria. Devolva a minha paz. Devolva a minha sabedoria. E devolva a alegria da minha salvação. Restitua isso sete vezes. Eu tive um pensamento. Eu tive um pensamento. Eu entendi que ele me ama. E se ele me ama, não importa se você não gosta de mim. Eu tive um pensamento. Eu sou ousado sobre isso. Eu nasci para isso. Eu sou nomeado para isso. Eu sou chamado para isso. Eu acredito que eu vou caminhar para o meu futuro. Me apegando a um pensamento do favor de Deus. Alguns de vocês precisam pegar isso. Vamos lá. Pegue esse favor. Pegue essa palavra. Pegue essa alegria. Pegue essa paz. Você anda vagando pelo Facebook. Mas venho aqui hoje por um pouco de fé, não foi? Bem, pegue isso. Deus é por você. Ele é maior do que o mundo contra você. Mantenha esses dez espias fora da sua cabeça. E ouça, Kaleb. Nós podemos. Nós devemos. Nós vamos. Ele é, eu tenho, eu sou. Toquem cinco pessoas e digam. Eu tive um pensamento. Eu tive um pensamento. Eu tive um pensamento. Assim como eu tive um resfriado em fevereiro passado. Eu tive um pensamento. Eu descobri que Ele é capaz. Eu descobri que aquele que começou uma boa obra em mim será fiel para completá-la. Eu descobri que Ele é o pão da vida. Ele é o El Shaddai. Ele é mais do que suficiente. Eu tive um pensamento de Deus. Um pensamento me levou à depressão e um pensamento vai me tirar disso. Quando eu pesquiso a cruz maravilhosa em que o príncipe da glória morreu, meu ganho mais rico, eu conto como perda e derramar desprezo sobre o meu orgulho. O que Ele está dizendo? Eu tive um pensamento sobre a bondade de Deus. E isso me tirou do poço do meu desespero. Você não pode impedir que o pensamento venha. Mas veja o que Paulo disse. Ele disse, nós demolimos fortalezas. Como destruir isso? O versículo 5 é importante. Ele disse, nós demolimos todo o espião que diz que não podemos. E toda a pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus. Quanto sabem algo sobre Deus que é mais profundo do que o sentimento? Quer dizer, você sabe disso desde criança. Você já o conheceu em sua alma. Você o conheceu em seu espírito. O profundo chama o profundo. Então, quando eu tenho um pensamento que se opõe ao que eu sei sobre Deus, o que você vai fazer a respeito? Eu não posso impedir que isso venha. Mas Ele disse, levamos cativo todo o pensamento para fazê-lo obedecer a Cristo. Então, quando disserem, você está diferente esses dias. Você não parece tão estressado. Diga, ah, sim. É a coisa mais louca. Eu tive um pensamento. Era mais ou menos desse tamanho. Descobri que Deus é desse tamanho. Eu pensei na grandeza dEle. Eu o engrandeci na minha mente. Eu comecei a me alegrar na rocha da minha salvação. Disso eu me lembro na minha mente. E por isso eu tenho esperança. Eu tive um pensamento. E isso me levou a uma esperança. Agora, o pensamento ao qual você se apega, aquele que você permite dominar, será a fortaleza da sua vida. Se o Senhor é a sua fortaleza, se Ele é o lugar onde você se esconde, se você tem um pensamento, um vislumbre do seu chamado. Bem, veja só. Havia uma mulher que estava sangrando por dentro. Ela ouviu que Jesus passaria na sua cidade. Ela tinha feito de tudo para se curar no nível dos sintomas. Mas nada funcionou. A condição que essa mulher tinha era profunda e fazia com que ela sofresse hemorragia e perder esse sangue. Assim como muitos de nós estamos hemorrágicos emocionalmente e perdendo energia e esperança. Quando ela ouviu que Jesus ia passar, seu desespero por uma mudança fez com que ela fizesse algo dramático em sua vida. Porque ela tinha obtido uma segunda opinião, uma terceira opinião e uma quarta opinião. E nada disso funcionou. Mas aqui vem a cura. E aqui vem a esperança. E a Bíblia diz que ela fez o que tinha que fazer para passar por todas as pessoas que poderiam tê-la bloqueado e agarrar e pegar e pegar Jesus enquanto ele estava passando para curar outra pessoa. Ele estava se movendo rapidamente. E Pedro estava afastando todo mundo. Não toque nele. Ele tem pressa. Mas ela estende a mão. E a Bíblia diz que ela isso foi no verso 27? Sim, ela ela tocou no manto dele. Ela o pegou. Ela pegou o manto dele. Ela pegou o que poderia curá-la. Ela pegou um fluxo. Ela pegou um milagre. Ela pegou uma mudança. Verso 28. Porque ela pensava. Antes de ter a resposta, eu tive um pensamento. Antes de ter o perdão, eu tive um pensamento. Antes de ter a amargura, eu tive um pensamento. se eu conseguir um pensamento, eu posso tocar o manto dele. E se eu puder tocá-lo, ele pode me curar. Com todos de pé e com suas mãos erguidas para o céu, como quem precisa pegar o que o céu tem hoje, eu declaro sobre a sua vida que a fé e o favor estão fluindo da pessoa de Jesus na forma do Espírito Santo nesse momento em todos os lugares e em nosso IFEM ao redor do mundo. Pegue isso. Você tem se agarrado a pensamentos de baixo valor e baixa autoestima. Tudo para te levar a este momento na presença de Jesus onde se você puder ter um pensamento, a mulher ficou bem porque ela tocou no manto dele. Ela tocou no manto dele porque ela teve um pensamento. Há grandes oportunidades para o amor, para a alegria, para a paz e para a provisão. Há um grande chamado, uma missão em sua vida. Minha irmã, há uma uma tremenda promessa na sua frente e há um Caleb dizendo você deve, você pode. E há outros dez espiões dizendo você não pode. Não importa se você está em menor número de dez para dois. Se você seguir Caleb até Canaã, você pode comer o fruto da terra. Você pode experimentar a alegria do Senhor. Se puder ter esse pensamento, isso eu me lembro na minha mente. Eu tive um pensamento e isso me tirou do meu desespero. Eu tive um pensamento e isso me tirou do meu vício. Eu tive um pensamento sobre Jesus e isso me tirou da minha vergonha e eu comecei a me alegrar e a adorá-lo com alegria porque eu tive um pensamento de vitória. pois a batalha pertence ao Senhor. Ele é a minha fortaleza. Ele é a força da minha vida e eu não serei envergonhado pois a alegria do Senhor é a minha força. Vamos lá, pegue essa vitória, pegue esse vento, levante suas velas e pegue essa vitória, pegue esse vento, cante sobre as pessoas, as Cris, até que elas peguem isso. Eu vou ver na terra dos vivos, eu vou ver a bondade de Deus. Eu vou cantar até... até ver. Vamos lá, toque na roupa dele. Toque em sua presença. Toque em sua cura. Toque em seu manto. Vamos lá, você pode pegar a fé. É uma transmissão. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.